Mano, eu agora só gravo com esta camisola, pareço um e-boy que não toma banho. E como é que é, pessoal? Salvatore na área, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago-vos aqui, que é de Passando Trote para Pesque e Pague. Que? Não sei, não faço ideia. Passando Trote eu sei o que é, agora para Pesque e Pague. Não sei o que é. O Orochi disse que é a parte 2 do vídeo do Bufos Regulares, portanto vamos lá ver mais um trote do Orochi e da sua turminha, não é? Eu quero muito ver este vídeo, mano. Já sabem como é que é, pessoal? Vídeo original na descrição, deixem like lá. Deixem like aqui e inscrevam-se no canal, é só carregar no botão quem não for inscrito. Deixa um bocado a tela e carrega aí, inscrever-se por favor, mais de metade das pessoas que vê os vídeos. Não é inscrito no canal, é só descer um pouco a tela, há um botão que diz inscrever-se, carrega nele e vais me deixar muito feliz, ok? Vamos lá, Orochi. Passando Trote para Pesque e Pague, Orochinho, 3, 2, 1, play! Então, eu vi aqui, não. O Orochi está sempre aí. Eu já tinha a vara, a isca, tudo certinho já, porque eu estou querendo levar meu filho. Para pescar. Pescar 9 da noite. Pescar às 9 da noite, ok? E tem, que eu sei, tem ventilada, tão bacia. Pergunta se tem peixe palhaço, porque seu filho gosta muito do filme do Nemo, mano. Seu filho gosta muito do filme do Nemo, aquele procurando o Nemo, do peixe. Não, não. Dá para botar o peixe palhaço na água, só um pouco. Liga lá e fala, oi, eu sou o filho dele. Como? As dele é mais grossas que a minha. Ah, mano, lá vem, eu já entendi. Vocês não vão ter... Ele está usando os desenhos que ele tinha feito, mano. Os desenhos que ele tinha feito para o Buffos Regulares. O Nemo, não, eu gosto tanto dele. Pergunta se você precisa pagar se você levar os seus próprios peixes para Dragonite, pescar de volta. Eu posso fazer a tal da pesca esportiva e eu gosto, porque eu estou meio doido. Oi, eu vou falar, eu não sou daqui de São Vicente, na cidade, né? Isso, eu não sou daqui, eu estou passando há uns 15 dias aqui na casa dos meus tios. Dos meus tios? Eu queria saber se é pesca e paga aí, né? Eu queria saber se eu tenho a vara, tudo certinho aí, ali. A gente tem, só que está funcionando só para retirar a entrega. Mas eu não tenho Covid, não. Eu vou ficar aqui dentro. É eu. Mas eu não tenho Covid, não. Vai, pesca e pronto, paga aí. Pergunta se ele está entregando o quero-quero, então. Ah, qual peixe que vocês estão entregando aí? Eu tenho só a tilápia fresca, ela viva assim na hora. Pera aí, a doa aí. Ok, ok, eu tenho a doa aí. Só a tilápia fresca? Isso. Não vendo peixe palhaço? Mas ela vem... Não vendo peixe palhaço? Pergunta, pergunta. Viva para mim, no caso, e eu mato aqui, né? Não, se você quiser, a gente liga para você. Só que hoje a gente encerrou a tilápia. Amanhã está aberto, né? Amanhã está aberto. Mas pera aí, se eu quiser ela viva, vocês mamam a viva para mim? Meu Deus. Quer fresca em matar na hora? Você gosta de matar? Fala assim. Fala que você gosta de matar, ver o olho dela fechando. Nossa. Estou acostumado a matar. Estou acostumado a matar. Gosto de matar. Estou acostumado a matar. Aí, deixa eu ver. Quanto que é o quilo? Pergunta do jeito que a gente mata ela. Fala que como você mata demora muito. Você deixou ela ser batendo no chão. Fala que você deixou ela sangrando de ponta caminhada. Meu Deus do céu. Que errado. Ele está concentrando. Não, pode de rir, hein? Pode de rir. Não faz caralho, não. Espera aí um minuto, rapidinho. Eu estou pensando em quantos que eu vou fazer aqui. Parece um bêbado louco. É um bêbado louco. Eu vou ligar aí amanhã, então. Eu vou ver se eu peço o tilápia. Mas vou pedir viva. Mas é só o tilápia. Pergunta se tem... Fala assim, não tem quero que quero. Aí eu tenho as pessoas prontas já. Mas é só o tilápia mesmo. É que a minha filha está querendo um tal de quero queiro. Não, um tal de quero queiro. Meu Deus, então. Quando ele pegava viva, você falou Ai, não, credo. E foi sincero, tá ligado? O tilão de 60 anos de idade. Mas eu não tenho covid. Não, mas eu não tenho covid. Isso aí. Você é louco, improvisou. Eu quero ver o Oroki. Eu quero ver o Oroki fazendo trote. Ele não consegue. Quer dizer, consegue, mas tem de se concentrar muito, velho. Ele é igual a mim. Nós temos de prender muito a respiração. A respiração para 26 segundos para não rir. É, exato. Quando você for desmatar, o jeito de encarnar o doido. É que eu matei de sangrando. Não tem um jeito melhor de matar, não. Eu não ia falar isso aí, mas vocês estavam chorando e eu nem ia conseguir mais. Quando eu pego a tilápia e bato no balcão, ela começa a gritar, gritar. Aí ele fala, não, senhor, mas não grita, não. Aí você fala, ué, mas tilápia, esse bicho aqui de quatro patas. Toda essa dança sensual. Fala um bagulho. Na cidade de vocês, os caras botam nome em loja. Sem, óbvio, né? Baguncinha. Claro, senão você vai chegar lá e falar, me dá um. Me dá um. Exatamente, tá interno nome, não, é? Tá interno nome. Me dá um. Desliga. Eu quero um para o meu endereço aqui. Pô, por favor. Liga outra pessoa. Liga aí, Edu. Liga aí, Edu. Pô, à noite? Deixa eu fazer uma pergunta. É, em Penedo, né, o hotel aí? Em Penedo, Alagoas. Ah, tá, Alagoas. Achei que era para Penedo do Rio. Mas no caso, quanto que é a diária aí? Para quantos? Para quantos? Não, para qual? Qual período? Ah, tá. Estou pensando mais para o mês 10 por aí. Para o mês 10? Mês 10, não. Tem piscina aí no hotel? Tem, sim. Pode levar o regular isso. Não, não, não vai. E tal, porque aí se todo mundo sair aqui de casa, ele vai ficar sozinho. É de pequeno pop? Regulares. Qual é? É de pequeno pop? É de pequeno pop. É de pequeno pop. É de pequeno pop. Fala que ele é adulto, já está grande, já está em ponto de abate. É um sapo nosso. Só que eu falo que é um sapo estilo cururu. Ele tem um sabinho de estimação aqui. Ele é bem... Faz três anos já que ele está na família. É o buffo. Sim, é o buffo. Ele é bem pequeno. Ele vai ficar até no aquário, até. Qualquer coisa, o senhor entra em contato com a gente via WhatsApp. Ah, tá certo. Eu mando o foto dele e tal, né? Certinho. Mas pergunta se ele pode nadar na piscina, que ele gosta. Ele não é venenoso nem nada, não. É um sapo, então ele poderia até ir com a gente na piscina, por exemplo. Não, aí não vai dar, né? Ele não ia ter, não. Mas nem escondido. Nem escondido, no caso, né? Na coleira, na coleira. Nem cachorro, né? Nem cachorro? Fala que você depila aí. Nem cachorro, será? Ah, mas tá de boa. Boa noite, tigrão. Boa noite. Boa noite, tigrão. Boa noite, tigrão. O cara está atuando muito bem. Vai tomar no... Eu segurei aqui a hora que vocês falaram de forte médio. Nossa, aí eu chorei. Falou, tigrão. Você devia ter falado, ó, eu vou levar, não quero saber. Eu amo meu sapo mais que minha família. Eu vou levar escondido. Boa sorte aí pra você saber qual dos dos hóspedes que tá com o sapo no corpo. Liga agora, liga agora e fala isso aí. Liga, Orochi. Eu quero ver o Orochi falar. Olha, você decidiu. Ó, ó, ó. Vamos lá. Assim, ó. Ô, moço, eu liguei agora. Pô, eu sou o que perguntou do sapo lá. Desculpa, tá? Pelas perguntas, tá? Desculpa a grosseria também. Mas, ó, eu não quero saber. Eu vou chegar aí com a minha família. E com o meu bufos. E com o meu bufos. Eu vou esconder ele no bolso. Boa sorte aí vocês olhando o bolso de todo mundo. Ele vai nadar na piscina, assim. Ele também merece se divertir. Ó, ó, que fofinho. Fala assim, eu já falei o mês que eu vou, então não vai ser esse mês, não. Fala que mudou o ano e o mês. Eu vou fazer uma placa pra colocar na frente de qualquer outro. Eu posso aparecer a qualquer momento. Fala que é bom gravar a sua voz bem aí. Caralho, isso vai ser muito bom, mano. Porque, mano, deve ter muita gente com a voz do assim, tá ligado. Qualquer pessoa de voz grossona, o cara já vai ficar, não. Você não entra aqui, não. Cadê seu sapo? Tá com sapo. Mostra o bolso. Vai virar o card pro fundo de cabeça e te acorralhar pra me escalar. Quanto que é a noite aí no motel? A pés-noite? É. 130. Depois, no outro dia de manhã, eu vi nas fotos ali, tem o café, né? Isso. Com direito ao café da manhã. Aí, no caso, é o casal, né? Isso. No caso, a nossa suíte comporta um casal. E o cão gay? E o sapo gay? E o sapo gay? Pode ser gay, pergunta. Oi? Pode colocar um gay? Não, creio que não. Ah, e eu achei meio escroto da parte sua, mas achei um pouco escroto. Nossa! Ele é comportado, fica aqui saltadinho. Ele é comportado. Ah, entendi. É, como é que eu não tenho a resposta? Então, não pode levar nada além do casal, né? Sequestrou o casal? Não. E é uma terceira pessoa, como eu expliquei. Seria cobrado 50% acima do valor. Você não fez uma pessoa. Ela não tem essa resposta no momento. Chama o gerente, chama o gerente. Fala que você deixa ele no saguão. Você deixa ele no saguão e alguém te leva pro quarto. Eu deixo ele lá no saguão, eu deixo ele lá embaixo. Oi? Eu deixo ele lá, eu não deixo ele no quarto. Não, eu entendi. Aí, eu não tenho como te dar essa resposta agora. Chama o gerente. Ok, ok. Chama o gerente, então. Entendi. Agora me pegou. Como é que eu vou ser meu bichão? Legal que no começo da conversa que eu vi as fotos aqui, agora eu sei. Meu Deus do céu. Fala que é fetiche seu. Fala que é fetiche seu. Fala, vou ter que ver certinho, então. Eu vou ter que levar um sapo. Vou ter que ver certinho agora, então. Eu queria até levar um sapo. É um negócio de fetiche aí, tal. Negócio de fetiche. Negócio de fetiche. Então, eu vou ver a diária aqui e tudo mais. Eu vou ver como que tá. Tá bom, então. Obrigado. Mano. Negócio de fetiche. Negócio de fetiche. Sapo vendo. Não tem essa minha ideia, não. Eu gosto de ter a sensação do sapo vendo. Pra que com guia se tem mulher? É, então. Nada a ver também. Mas, tipo, era legal ela aceitar pra você falar depois. Se o cão guia for gay, pode também. Vou levar um sapo. Ela até chegou bem perto do negócio. Ela... Quê? Quê? Um frog. Frogzinho. Essa pureca. O dito cujo regular. O dito cujo regular. Mano. Orochi não vai fazer nenhuma. Eu acho que a mulher ia ficar mó brava. Ela ia pistolar com o Kaique. Sim, mano. Eu sou uma pistolaça. Porque eu falei que ia levar com o cego, velho. É, mas é do jeito que você tá falando, Kaique. Parece que comeu sapo, fiá. Não. Nossa. Eu gosto de fazer com o sapo vendo. Ele tem que me mostrar onde é o clitóris. Eu não enxergo. Nossa. Que ideia nada a ver. Falar que ia deixar com ela como se ela quisesse. Não, relógio no saguão aí, ué. Nem tem saguão. É de alguma rua com quarto. Já vai pagar 100 conto pra ficar a noite toda. Mano, quer deixar o cachorro lá aí. Não, na moral, mano. Tem que fazer banhitose. Ah, mas não vai ter banhitose aberta agora nunca, nunca. Banhitose, sapo. Vai tosar aqui. Se tem focinheira de sapo, ele não para de me morder. Todo dia eu desmaio. Mancha roxa no corpo, cuspir no pulso todo dia. Meu Deus do céu, como assim? Eu sou o buff. Meu tio tá falando que eu tô sujo. Aí fala assim, eu posso até estar sujo, mano. Eu não sou um sapo, não. Que eu tô sujo, eu tô. Não vou mentir pra você, terno, moço. Mentiroso é uma coisa que eu não sou, mano. Mas eu não sou um sapo. Toze o meu revólver. Tá todo ensanguentado. Provando que não é um sapo. Eu gosto de botar na frente do buff, como ele olhando. Quando eu tô de decomposição, ele come tudo. As mosquinhas, todo feliz, meu buff. Nossa, mosquinha fresca de decomposição, mano. Ele pega direto da larva, você é louco. Nossa. Mano, se eu tivesse um sapo, ele ia viver no bem bom, mano. Eu ia botar até na airfryer as moscas. Eu ia fazer mosca empanada pro meu sapo. Meu Deus do céu. Eu ia ter evoluí. De sapo pra macaco, não. Eu vou virar o Kratos se jogando da montanha, velho. Não deixaram eu levar meu sapo, Kratos. Não deixaram eu tozar o sapo. Kratos cego, puto. Porque não dá pra levar o cão guia pro motel caindo pro lado errado da montanha. Nossa, mas você é louco, mano. Esse é o dia mais feliz da minha vida e mais triste ao mesmo tempo, também. Nossa. Eu tô na depressão profunda aqui, velho. Nossa, amanhã eu vou ter que ir no ortopedista, mano. Destruirou minha coluna essa... Cara, rindo desse jeito, velho. Esse aqui é um clássico de roda pro resto da vida. Vou ter que ficar um guia pro motel. Vou ter que ficar um guia pro motel, meu Deus. Nossa, tem finalzinho de música. Olhem só. Olhem só. Mano, alguém já foi preso aí? Eu. Todo mundo já foi preso, tá ligado? É isso, gente. Espero que tenham gostado da minha reação. Parte 2 do vídeo do Bufos Regulares. O do Bufos foi bem grande, eu acho. Pelo que eu me lembro, o vídeo é muito maior. Este foi um pouco mais curto, mas mesmo assim muito bom, não é? Trote com o Orochi e a turminha do Orochi. É sempre bom, não é? E principalmente se falarem de Bufos Regulares. Isso aí, então, bate tudo. Isso aí bate tudo. Já sabem como é que é? Vídeo original na descrição. Deixem like lá. Deixem like aqui e inscrevam-se no canal. É só carregar no botão que não for inscrito. Deixo um bocado a tela e carreguem inscrever-se. Fiquem bem. E até à próxima. Tchau! Tchau! Tchau!